Estamos de volta com o show do esporte, canal Gavião Fantástico, zero para um lado, zero para o outro, zero para o lado direito, zero para o lado esquerdo, número 10, Roberto Bacho, faz um lançamento para o Fernandão, Fernandão! Ganha o lateral, Marinho joga para fora! Olha a jogada, direto para o gol, que defesa do Bofol! Brilhante! O Fernandão não aproveitou o rebote, a bola vai para fora, tiro de meta! Vinte e três do segundo tempo! O gol não quer sair nem do lado direito, nem do lado esquerdo, está 0 a 0, Roberto Bajo vai para cima do André, o cambiaço ficou mais para trás, Roberto Bajo perde para o André, mas o Galarza recupera o Cerezo, vai para cima dele! Vamos ver o que acontece, o cambiaço joga para fora, ele e o Roberto Bajo, um brigando com o outro o tempo todo! E esses duelos aconteciam no campeonato italiano, no tempo que o Silvio Luiz fazia a narração! Vamos lá! Vamos ver o que vai acontecer! Tirado para o gol, fora! O Guilharão mandou para fora, o Cerezo reclama! Tiro de meta vai ser cobrado pelo Getúlio Vargas, goleiro Getúlio Vargas, vai deixar no Mário Ieps! Mário Ieps vai mandar para frente! Pauta Pauta Parou, parou, para, 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 para Vamo lá, agora é assim Agora quem fala isso é o João Kleber, o João Kleber vai jogar João Kleber Fica bom que o João Kleber ta... João Kleber é o último a chegar né Aquelas pegadinhas dele Hoje a noite na emissora que ele trabalha Vamo lá Direto para o gol Cerezo Errou Errou Epa Getúlio Vargas sai do gol Mandou para fora É lateral Foi muito bem Getúlio Vargas Vamo pro break Voltamos em seguida Tchau 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 Tchau